E durante todo o dia a Secretaria de Saúde de Rio Preto realizou um mutirão para reduzir a fila de espera de consultas e exames. O movimento foi grande. Dona Geni descobriu que está com câncer no ovário, fez quimioterapia e a doença regrediu. Mas agora precisa fazer um exame para saber como está. Ela vai passar por uma ressonância magnética no hospital de base de Rio Preto. Importante para mim, né? Eu estou preocupada, a gente fica preocupada, né? A gente fica agoniada, porque entrar naquele aparelho, eu sinto um pouco de fobia, sabe? Mas se Deus quiser, eu vou passar. Eu vou conseguir. Exames fundamentais para ter um diagnóstico preciso. Todos os pacientes precisam que os exames sejam feitos rápidos, mas esses pacientes, essa população especial, precisa ser mais rápido ainda para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Na Santa Casa, o mutirão pretende atender no feriado prolongado mais de 120 pacientes. Estão sendo feitos exames de ultrassom vascular, pessoas que aguardavam meses para ser atendida. Gente como o seu Milton, que precisa de um diagnóstico para começar o tratamento. Comecei a sentir mal-estar, uma tontura, aí fui no cardiologista e ele pediu esse exame. Então deixei no ar para fazer, já fazia uns dois meses. Agora foi rápido, né? Então já estou aqui hoje para fazer. Seu glicério descobriu que tem a veia entupida. Já fez um exame, mas precisa do ultrassom para saber que tipo de tratamento ele vai fazer. Já está agendada a consulta médica, né? Depois do exame, aí eu já vou retornar para levar o exame para a médica, abrir para ver. A maioria que não tem o exame prévio, eles não tem o diagnóstico preciso. O diagnóstico clínico foi feito e suspeitou-se e pediu que o exame complementasse esse raciocínio diagnóstico. A estimativa é que durante o mutirão sejam feitos cerca de 44 mil atendimentos entre consultas e exames. É que esta ação deve se estender por mais cinco meses para dez especialidades médicas classificadas como prioridade pela Secretaria da Saúde. Agora as pessoas que vão marcar exame, existe controle de risco. Pacientes mais graves, esses não tem fila, são atendidos imediatamente.